Esse vídeo vai ser um pouco diferente, pessoal. Estava navegando lá no LinkedIn quando vi alguém compartilhando o perfil do Matheus Vieira, tá? Um rapaz que está começando na carreira como desenvolvedor front-end, bacana? E essa pessoa que compartilhou esse perfil, na verdade, estava divulgando, estava compartilhando o portfólio desse Matheus Vieira. E eu, como sou bastante curioso, fui lá dar uma conferida, tá? E pra minha surpresa, eu fiquei muito admirado com o que eu vi e eu quero compartilhar com vocês, não pra que você copie o que o Matheus Vieira fez no quesito de como criou o portfólio, mas sim que sirva de inspiração pra você. Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Deixa eu mostrar primeiro o perfil lá no LinkedIn, ou melhor, a atividade dele lá no LinkedIn que aguçou a minha curiosidade e me fez encontrar o seu portfólio. Se liga só, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, olha só. Esse aqui é o perfil que eu estou falando, tá? Matheus Vieira, uma postagem bastante simples, projeto criado utilizando apenas HTML, CSS e Javascript e aqui tem os links, né? Tanto do portfólio como do repositório lá no GitHub. E aqui está o portfólio dele. Bacana, pessoal? Eu vou tirar agora o meu rosto de cena pra que você possa ver simplesmente aqui o portfólio do Matheus Vieira. Apesar de que é um projeto bastante simples, mas é um projeto com muita personalidade. Isso me chamou bastante atenção, tá? Aqui a gente tem a sessão inicial, simplesmente uma apresentação aqui bem simples, apenas um link para o LinkedIn, o LinkedIn que eu acabei de mostrar pra vocês. E você pode tanto scrollar aqui a página, como você pode, clicando aqui em cima no menu, você vai ser levado para o mesmo lugar. Bacana, então aqui eu posso tanto scrollar, como eu posso clicar novamente aqui e abrir essa sessão sobre mim. Textinho bastante simples, uma animaçãozinha bastante simples, elegante, bonita, mas bastante simples. Digo, tecnicamente é uma animação bastante simples. É simplesmente, provavelmente, ele está animando ali a propriedade Transform Translate X, né? Não tem nada demais aqui. Bacana, é uma animação em loop, é tranquilo. Voltando aqui pra tela do meu navegador, se liga. Então olha só, repara, é uma animação bastante simples, um texto aqui e eu poderia clicar aqui em projetos pra eu mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu dar uma palavrinha novamente com vocês. Muitas pessoas podem pensar o seguinte, ah, mas como que eu vou fazer um portfólio se eu não tenho nem trabalho pra mostrar, né? Muitas pessoas podem pensar isso. Eu preciso primeiro arrumar alguém que me dê alguma coisa pra fazer, algum trabalho, e depois eu vou apresentar no meu portfólio. Ou você pode se conformar com essa situação, ou você pode dar um passo além e fazer como o Matheus Vieira fez. Olha só, eu vou mostrar pra vocês que sirva de inspiração, pessoal. Se liga, voltando pra tela do meu computador, eu vou clicar aqui em projetos, e repara, qual que foi a solução encontrada, pessoal, pelo Matheus Vieira? Eu não tenho projeto pra mostrar, ou de repente ele até já tem alguma coisa pra mostrar, mas essa solução é uma solução bastante inteligente, né? A gente tem aqui áreas, ou placeholders, digamos assim, que poderiam ser facilmente substituídas por alguma thumb, com algum link, etc., alguma informação. E aqui você tem o ver mais, olha só. Temos o ver mais aqui, o ver menos, que na verdade ele simplesmente mostra 3 ou 6 thumbs aí, né? E em breve, tá? Você não precisa ter já algum projeto pronto pra mostrar, tá? E aqui você tem o quê? O link para o GitHub. Bacana? Eu vou clicar com o botão do meio do mouse e já vou deixar esse cara aberto. Indo pra frente, a gente tem aqui habilidades. Olha só, passe o mouse por cima de algumas habilidades para ler a descrição. Você pode passar o mouse aqui sobre os ícones e ele vai mostrando um textinho ali, tá? Muito mais do que a parte do conteúdo em si, aqui é importante que você mostre para o entrevistador, ou para a pessoa que está procurando uma pessoa mais júnior, por exemplo, né? Pra ingressar no mercado de trabalho, sabe o que o Matheus Vieira é capaz de fazer. E aqui embaixo a gente tem aqui as informações de contato, bacana? Temos aqui o e-mail, os créditos, né? Os créditos pela imagem. E aqui no perfil do LinkedIn também, a gente tem o crédito pela ilustração aqui. Se você entrar no perfil dele, tem o perfil aqui do ilustrador que fez essa ilustração aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para dar crédito a quem tem crédito, bacana? Então, por mais que a gente sabe que o Matheus está começando na carreira, né? Por mais que a gente sabe que ele ainda está iniciando, dando seus primeiros passos, é muito fácil de perceber quão longe esse rapaz pode chegar. E isso vai chamar a atenção de recrutador, eu tenho certeza. Vamos dar uma olhada agora no perfil do GitHub dele, se liga. Ele tem uma conta aqui no GitHub, se você está querendo ingressar no mercado de trabalho, é obrigatório que você também crie uma conta no GitHub. E repara, ele tem apenas 10 projetos, tá? E esses projetos, basicamente, olha só, são cursos, tá? Cursos que ele fez, enfim, daria para dar uma olhada aqui, ver, olha só, jogo da velha, interessante, tá? Você pode dar uma olhadinha ali, mas repara, provavelmente a maioria desses projetos são projetos acadêmicos ou projetos de teste, enfim, eu não sei ao certo, tá? Mas eu sei que a gente tem aqui alguns cursos, sei que a gente tem aqui o portfólio, provavelmente é este que a gente acabou de visualizar, é isso mesmo, tá? Deixa eu ver a diferença aqui deste para este aqui. Ok. Essa aqui é a apresentação dele, bacana, olha só. Temos a apresentação dele e a gente tem, deixa eu fechar agora, e a gente tem aqui o repositório, né, do portfólio, esse que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aqui você pode dar uma olhadinha no índex, pode dar uma olhadinha aqui nos assets, eu vou fazer isso, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui o índex, vamos dar uma olhadinha no código, repara. Nós temos aqui uma biblioteca que é, provavelmente, que é provavelmente não, que é a responsável por fazer as animações aqui quando o scroll acontece, então, por exemplo, vou aqui em início, se eu scrollar para baixo, as coisas, elas aparecem animadas, tá? Como é que isso é feito? Com esta biblioteca aqui. Temos aqui o title, ok, maravilha. Temos alguns arquivos de CSS e aqui a gente tem as tags, né? Um monte de, algumas divs aqui, a navegação, não tem grandes dificuldades aqui, né, pessoal? Tudo bem tranquilão, tá bom? E aqui embaixo, provavelmente, a gente tem a chamada lá dos Javascripts, né? Deixa eu trazer aqui para baixo, deixa eu ver isso aqui. Ok, tá comentado, maravilha. A gente pode vir aqui, repara, eu tenho um código, que aquele código passe o mouse por cima de alguma habilidade, né? Mas aqui eu senti falta das habilidades, dos textos das habilidades, a gente já vai ver porquê. Muito bom, e aqui a gente tem o footer e aqui as chamadas, né? E scroll js, script e script 2. Ok, tenho apenas uma sugestão, deixa eu voltar para cá. Uma sugestão apenas aqui, Matheus Vieira, mas assim, ó, é a cereja do bolo, tá? A pessoa que está te avaliando, ela vai olhar o seu código HTML. Quando ela lê ali, script.js, script 2.js, talvez cause uma impressão ali de, no finalzinho, você deixou um detalhezinho passar. Então, minha sugestão, a cat se você quiser. Coloque nomes, deixa eu dar uma olhadinha, voltando aqui para a tela do meu computador. Vamos dar uma olhadinha, o que que faz, né? O que que faz esses dois Javascripts aqui? Então, vou voltar para cá, deixa eu voltar aqui, assets, js, vamos dar uma olhada aqui nesse script. O que que faz esse script? Troca fundo, clique ver, habilidades, ok. Provavelmente, esta é as habilidades ali quando passa o mouse, né? Muito bom. Então, você pode dar um nome, sei lá, chame de index.js ou app.js, alguma coisa do tipo, tá? E scroll, desculpa, script 2. O que que esse cara faz? Ah, esse cara aqui, na verdade, são as habilidades, né? Você tem aqui um array com códigos HTML, data início, maravilha. Bom, aqui eu tenho uma sugestão também, você, a cat, se você quiser. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou desabilitar o Javascript e o CSS desta página, disable all styles, tá? É dessa forma aqui, Matheus, que o Google vai enxergar a sua página, ok? Exatamente desta forma. Então, se a gente scrollar para baixo, qual que é o conteúdo que o Google vai enxergar? Exatamente esse aqui, ó, tá? Projetos em breve, temos ali as habilidades, tem o texto aqui, ó, passe o mouse por cima, mas não tem de fato as habilidades, né? Deixa eu voltar para cá. Então, apenas uma sugestão de melhoria, se você quiser, né? Ou o Matheus, ou quem está assistindo esse vídeo, tá? Deixa o conteúdo sempre visível, tá? Sem Javascript e sem CSS. Porque o leitor de tela e também o motor de busca do Google, ele não consegue enxergar o texto que vai ser inserido via Javascript, tá? Então, duas coisas muito importantes, acessibilidade e SEO, né? Search Engine Optimization, tá bom? Então fica essa dica aí. Voltando para cá, olha só. Então eu vou vir aqui, eu vou desligar somente o CSS, Disable All Styles. Deixa eu dar uma olhadinha, estou com o Disable Javascript. Deixa eu só dar um F5 aqui, só para garantir. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui sobre mim. Ok, a gente já vê que a animação ali do scroll já não está mais sendo vista. Mas ok, né pessoal? Por quê? Porque apesar de que sem o Javascript eu não tenho todas as funcionalidades da minha página, mas o conteúdo está acessível, exceto esse, né? Estou passando o mouse aqui e nada está acontecendo porque eu não tenho Javascript, tá? Então você sempre tem que se preocupar com questões de acessibilidade e de Search Engine Optimization, tá? Agora eu vou ligar novamente todos os Javascripts, olha só, Disable. Ok, todos os Javascripts foram atualizados. Deixa eu voltar para cá e agora sim, projeto aqui, ó, funcionando. Todos os elementos entram animados, projetos entram animados e a habilidade volta a funcionar, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para a minha tela. O que você poderia fazer para melhorar isso? Coloque todo o conteúdo nessa questão aqui das habilidades, deixe todo o conteúdo na página. Se tiver Javascript, você esconde parte do Javascript e no hover dos ícones você mostra o Javascript. Ao invés de simplesmente dar um append child ou um inner HTML ali, eu já não me lembro mais como você fez. Mas ao invés de com o Javascript inserir o conteúdo, você com o Javascript esconde o conteúdo que você não quer e mostre o conteúdo quando passar o mouse sobre os ícones, tá? Fica uma dica aí, mas nada que está atrapalhando esse portfólio. Esse projeto está muito bom, especialmente para quem está começando. Chama muito a atenção de quem está querendo encontrar uma pessoa aí para ingressar no mercado de trabalho. Bacana? Se você também está começando na carreira assim como o Matheus e já tem o seu portfólio, coloca nos comentários, tá? Coloca no comentário o link para o seu portfólio. De repente eu posso fazer um outro vídeo fazendo a mesma coisa, né? Pegando o portfólio, mostrando, ajudando a divulgar e talvez dando algumas dicas se eu achar pertinente. Bacana? E se você ainda não tem o portfólio, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu dou algumas dicas de como você consegue fazer para construir o seu portfólio, mesmo sem experiência. Confere lá. Vou deixar o link aqui na descrição. E só para concluir esse vídeo, eu quero dar algumas dicas. Bacana? Se você está começando na carreira e precisa mostrar o seu trabalho, né? Precisa mostrar do que você é capaz de fazer. Bacana? Então, olha só. Não precisa ser complexo. Faça algo simples com as ferramentas que você tem à mão. Bacana? Comece pequeno pensando grande. Não tem trabalho para mostrar? Não tem experiência para comprovar? E daí, não tem problema nenhum. Faz o que você consegue mostrar, pessoal. Faz o seu portfólio depois. Coloque algum projeto no GitHub, por exemplo. Invente alguma coisa lá no GitHub e acrescente o seu portfólio. Seja uma ferramenta simples, sei lá, um gerador de texto, um Lorem Y, uma aplicação que converta alguma coisa. Enfim, faça alguma coisa, tá? Invente alguma coisa e vá complementando tanto o seu GitHub quanto o seu portfólio. E a outra dica é, não tenha medo de se expor, né? Faça o seu portfólio, independente de como que ele vai ficar no final. Como eu falei, comece pequeno pensando grande, mas desenvolva alguma coisa e divulgue lá no LinkedIn, tá? Você não tem nada a perder. Então, três coisas que você precisa ter. O seu portfólio, a sua conta no GitHub e um perfil no LinkedIn. Isso daí é primordial. Sem isso, ninguém vai te encontrar, tá? Então, faça isso. Dê uma atenção nessas três ferramentas, que é o ponto inicial aí pra que recrutadores e recrutadoras entrem em contato contigo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o joinha aí pra mim. E agora eu vou deixar duas sugestões de novos vídeos, tá? Um é como que você pode fazer pra montar o seu próprio portfólio, mesmo sem ter experiência. E o outro vídeo que eu vou deixar aqui é o que você pode fazer pra praticar o seu HTML e o seu CSS. Bacana, pessoal? É isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho